Música Música Filma A galera é... O rolê agora continua Música D Putulóia e de mimi Putulóia e de mimi Patacuri é de mimos Tu é de mimi Mimimi Mimimi Tu é de miriri Tu é de mimi Mimimi Churuki e o tatamalem bim Churuki e o tatamalem bim Ainda dol Ainda dol Meu orgulho de ser baiano Nordestino descendente de africano Meu orgulho de ser baiano Nordestino descendente de africano